Música Exigir nota fiscal é um dever de todo consumidor, mas poucos têm essa prática. Mas algumas empresas têm aproveitado a distração do cliente para sonegar o imposto que deveria ser descontado na nota fiscal. E agora a Secretaria da Fazenda resolveu cobrar a conta do contribuinte. Nas ruas, poucos confessam que não costumam pedir a nota fiscal no ato da compra. É um costume de pedir a nota fiscal desse produto? Não. Mas o simples fato de não solicitar a nota fiscal pode trazer dor de cabeça para muita gente. É que a Secretaria da Fazenda resolveu enderecer a fiscalização com os sonegadores. O consumidor que não exigir a nota vai ter que arcar com o imposto que deveria ser pago pela loja. Só nos meses de janeiro a dezembro de 2013 foram enviadas 867 notificações aos consumidores nessa situação, o que gera um débito de 21 milhões de reais. A prática é cometida, na maioria dos casos, por lojas de eletroeletrônicos e móveis. A chamada cobrança solidária divide opiniões. Quem tem que pagar é a própria loja que vende. Se tem uma punição, a punição é da loja, não é do cara que está comprando. Quem está comprando, comprou, pagou, levou, não tem mais nada a ver com o que vem para trás. Concordo. Nós todos temos que contribuir para ver se nós melhoramos na nossa área da saúde, da educação. Após análise do caso, o promotor da ordem tributária do Ministério Público Estadual concluiu que a cobrança é legal. Após análise da legislação tributária da Constituição, nós vimos que o procedimento adotado pelo Fisco de Goiás é perfeitamente lícito. Também procuramos o presidente da Comissão de Direito Tributário do AB Goiás. Segundo ele, é preciso analisar cada caso com base em duas situações. Uma, o consumidor age de má fé e aceita o produto sem nota fiscal mediante um desconto. E na segunda hipótese, a loja promete repassar a nota no ato da entrega do produto na casa do consumidor, que muitas vezes não chega nem a haver a cor do documento. Cada caso é um caso. A investigação deve ser feita de per si. Eu não posso simplesmente, através de indícios, autuar 700 pessoas, presumindo que elas estão na mesma situação. Não estão. Com certeza ali dentro desses 700 tem muita gente que atuou de boa fé, esperando a nota fiscal chegar e o comerciante que não fez a recolhimento do ICMS não emitiu a nota fiscal. Mesmo com o posicionamento do Ministério Público e da Comissão de Direito Tributário do AB, a Secretaria da Fazenda já avisou que vai continuar mandando a conta para o consumidor que não solicitar a nota fiscal no ato da compra. A previsão é de que este mês, 2.611 contribuintes deverão ser autuados referente a ICMS declarado e não recolhido relativo ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Por isso, o bom mesmo é pedir a nota fiscal sempre. O consumidor deve sempre exigir a nota fiscal, porque a nota fiscal é o documento que faz prova de que ele, ao adquirir a mercadoria, pagou também o ICMS.